Então, alunos, chegamos à nossa última unidade, sistema nervoso, que é bem complexo, por isso ele fica numa unidade só, para vocês entenderem. Muitas vezes na anatomia, o olhar para o sistema nervoso é muito discutível, existem ramificações para a neuroanatomia, muitas vezes em alguns tipos de cursos tem a disciplina de neuroanatomia, no nosso caso está encaixado dentro da anatomia humana, por isso o papel de estar dentro de uma unidade. O nome está dizendo, sistema nervoso, de todas as nossas sensações, todas as nossas percepções do corpo são colocadas por ele. É ele que traz, transmite tudo isso que nós temos aí de sensações no nosso corpo. Tem várias divisões até do sistema nervoso, uma muito clássica aí é o sistema nervoso central e periférico. Nós vamos ter um aspecto dentro da calota craniana com a presença desse sistema nervoso central, buscando observar, por exemplo, o cérebro, a parte do cerebelo, que é bem interessante para a educação física, porque aqui nós temos a compreensão do equilíbrio, da coordenação motora fina. A questão do hipotálamo também, que é responsável pelas nossas sensações de calor, de fome. E a própria ponte e a medula oblonga que dá sequência aqui para o canal vertebral. Então é muito importante a gente entender esse papel que depois vai ser na coluna vertebral, através das ramificações nervosas, então o que a gente está vendo aqui em amarelinho na coluna vertebral. Aqui vocês vão sentir isso claramente quando nós observarmos alguns aspectos ligados à dormência de alguns membros do nosso corpo, por exemplo, do membro superior, que não tem, olhando no primeiro aspecto, nenhuma relação com a coluna, mas tem tudo a ver quando a gente pega as enervações, que são as ramificações que chegam naquele membro. E aí a gente vai entender algumas patologias ligadas ao sistema nervoso, como o mal de Parkinson e outros, que são também entendíveis aí dentro da anatomia como uma forma de estudar o sistema nervoso. Chamo a atenção para um artigo que nós deixamos no material sobre lesão medular. Isso acontece muito na prática do professor de educação física. Uma lesão medular pode ser de uma fratura de uma vértebra. E isso ocasiona lá o estrangulamento dessa parte nervosa da medula. Então nós temos uma parte aí que pode ser colocada em risco nos movimentos de uma pessoa. Então chamamos a atenção para isso porque isso acontece muito aí, fraturas em coluna, principalmente em práticas esportivas, em práticas de atividade física. Então uma especial atenção de vocês na leitura, por exemplo, desse artigo, que acho que vocês vão ter a compreensão realmente do quanto é necessário o conhecimento aí na relação aí do nosso sistema nervoso periférico e sua relação com o movimento humano. Teremos as demais classificações, teremos a discussão dos neurônios, dos axônios, todas dentro aí do campo do sistema nervoso para a compreensão desses movimentos. O arco reflexo, o reflexo patelar que nós temos, tudo que é compreendido dentro do nosso sistema nervoso. O sistema límbico também tem lá um material específico lá para vocês compreenderem dentro da relação do nosso sistema nervoso. Então a busca nessa unidade é da gente compreender o papel do sistema nervoso e as suas características relacionadas à área da educação física. Ela é muito importante para a gente compreender essas diversas manifestações que nós temos no nosso corpo. Algumas mais primitivas, como por exemplo a fome, e aí a gente também vai pegar componentes hoje, discutir com relação à parte alimentar, e outros aspectos ligados, por exemplo, à coordenação motora, que é muito importante para nós, no nosso aprendizado da educação física, e que o sistema nervoso vai responder aí com os seus conteúdos. Bom, é o último conteúdo, espero que vocês assimilaram os conceitos básicos da anatomia, que a anatomia não seja de maneira nenhuma uma coisa decorada, e sim funcional para vocês compreenderem o restante da formação de vocês em educação física, e depois a prática profissional tão importante, necessária, ao professor de educação física lá na escola, que é o que vocês estão sendo formados. Obrigado a todos. Música 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 Música